Hoje iremos ensinar para vocês a como fazer uma cadeirinha de roda para o seu cãozinho ou gatinho, que seja deficiente ou que você queira fazer para alguma doação. Vamos lá para o passo a passo. Primeiramente, temos que tirar as medidas de um ombrinho para o outro, da altura e da patinha dianteira até o bumbum. Aqui no nosso caso, a nossa cachorrinha não tem problema com deficiência, apenas vamos fazer um vídeo demonstrativo para caso você queira fazer para alguma doação ou para caso você queira fazer para o seu cachorrinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui no nosso caso, não vamos prender a patinha da nossa cachorrinha, pois ela não tem deficiência. Isso serve para a patinha não ficar arrastando no chão e não machucar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri